Olá, tudo bem? Meu nome é Aline. Seja bem-vindo à Casa das Chinas. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de empoderamento feminino, realizações pessoais, arte e cultura e, principalmente, como nós estamos enfrentando a pandemia e utilizando tudo isso a nosso favor. O coletivo As Chinas foi criado a partir da necessidade que nós mulheres temos de sermos nós mesmas e de não sermos julgadas por isso. Quando as Chinas encontraram, quando nós encontramos esse lugar seguro que nós poderíamos, independente das nossas escolhas, sermos respeitadas e amadas, esse grupo passou a ser a nossa família, a nossa gangue, aquele lugar que nós, se não sentimos protegidas, encontramos colo. E nós temos, em cada encontro, uma programação especial justamente para fortalecer esse vínculo que as meninas têm umas com as outras. E nós fazemos rodas de conversa para que elas possam se expressar, dizer coisas que, normalmente, elas não conseguem conversar com outras pessoas. Nós temos terapia do grito para fazer com que elas expressem esses sentimentos, consigam colocar para fora sentimentos ruins, por exemplo, e possam ressignificá-los. Nós temos bastante dança, música, muita fotografia, que foi o nosso pontapé inicial. As Chinas começaram no mundo da fotografia e isso ainda é uma marca registrada para nós. Mas, principalmente, durante os encontros, você vai ter bastante trocas de experiências. A troca de experiências é o que faz com que as meninas se identifiquem cada vez mais e com que cada história agregue na vida da outra. Porque, dentro do grupo, nós temos mulheres que já são avós, que já são mais velhas, até meninas de 18, 20 anos, que estão iniciando uma nova carreira, procurando vestibular, descobrindo quem são elas mesmas. E essa troca de informações é muito rica para ambos os lados, porque são gerações que falam línguas diferentes, mas que elas podem se complementar. E, dentro desse projeto, as Chinas, nós decidimos aproveitar esse momento de pandemia e transformá-lo, transformar a dificuldade em uma oportunidade. E criamos o nosso projeto Artesárias. Nós unimos as artesãs do grupo para que nós possamos incentivá-las, educá-las a respeito de empreendedorismo cultural, por exemplo, a respeito de como elas podem utilizar as suas habilidades manuais para poder trazer o subsídio para a sua casa ou uma renda extra, como elas podem utilizar as ferramentas de tecnologia que existem hoje, como as redes sociais, para poder fazer a divulgação do seu trabalho. E eu convidei duas amigas das Chinas para que elas possam falar um pouco mais a respeito do grupo, a respeito de arte e cultura, como esse momento pandêmico tem interferido na vida delas. E quero que vocês acompanhem aí comigo. Olá, eu sou Marcia Bellos, sou esteticista e cosmetóloga. Sou viúva, tenho 55 anos, três filhos, dois netos. E eu conheço as Chinas há dois anos que eu encontrei o grupo. Eu estava numa fase bem complicada, terminei um relacionamento abusivo e foi nas Chinas que eu encontrei o apoio, o carinho, o ombro amigo que eu estava precisando naquele momento, sem ser apontada, sem ser julgada, como normalmente costuma acontecer com as mulheres, né? E esse encontro, para mim, foi muito importante, porque as Chinas é um grupo de mulheres que se encontram para promover a autoestima, o autoamor, o autocuidado, uma cuida da outra, uma ensina a outra. E na minha vida fez muita diferença, porque nas Chinas, nos nossos encontros, eu aprendi a acabar com muitos preconceitos que eu ainda tinha, por conta da minha idade, a minha geração sempre foi muito preconceituosa, nós temos que lutar bastante contra isso. E as Chinas me ajudou com que eu derrubasse esses preconceitos de uma forma muito leve, muito natural. E nessa pandemia também, as Chinas foi muito importante para mim, no meu trabalho. Então, como eu disse, eu sou esteticista, só que não posso atender agora, né? Enquanto esse vírus estiver por aí. E quem me apoia são as amigas das Chinas, são as amigas do grupo. Quando eu faço os meus cosméticos artesanais, eu posto no grupo das Chinas. As amigas do grupo são as minhas maiores clientes. Elas gostam, elas elogiam, elas me impulsionam a estudar mais, a ser cada vez melhor. Enfim, é uma mão lavando a outra, né? Inclusive na pandemia, nesse período em que eu fiquei bem, acho que todos nós, né? Bem derrubada, né? Triste porque eu preciso trabalhar. Então, no grupo eu encontrei as meninas, né? E sem contar as outras coisas, né? Que a gente encontra lá, né? O carinho, o apoio, né? Em todas as situações, né? Não só quando você está triste, mas também quando está feliz. A gente dá o colo para chorar, mas também bate palma quando a pessoa está feliz, quando acontece uma coisa boa. E essa é a maravilha desse grupo. É que não é só um grupo de lamentações, sabe? É um grupo de... É um encontro mesmo, sabe? Onde nós nos ajudamos. É para chorar, a gente chora junto. Mas se é para rir, a gente também ri junto. A gente comemora junto. É uma união muito linda, né? Nesse período em que a gente fica muito dentro de casa, porque nós não temos outra opção. O que nos resta é apelar para as artes, né? Ler um bom livro, ouvir uma boa música. No grupo nós temos também uma cantora linda. Canta muito bem. O meu trabalho também tem muito de arte, né? Porque a saboaria tem muito de fazer um sabonete bonito, uma embalagem bonita, sabe? Usar toda a arte que eu aprendi com o scrapbook, eu uso também para fazer as embalagens dos meus cosméticos, para fazer ficarem mais bonitos e mais vistosos, né? E é isso. Ser Tina é muito bom. Não consigo mais imaginar a minha vida sem fazer parte desse grupo maravilhoso, que eu amo demais. E uma curiosidade para vocês. O nosso nome, As Chinas, ele é baseado na Tina Tânia. Um dia, nós estávamos em um dos encontros, o primeiro dos encontros, que era simplesmente um ensaio fotográfico entre amigas, e começou a tocar uma música muito incrível, que é o The Best, da Tina Tânia. E nós nos identificamos muito, dançamos muito, e nós descobrimos que aquilo lá era muito mais do que o ensaio fotográfico. Que aquele encontro era o que estava faltando para a gente, para preencher aquela lacuna no nosso coração, de um lugar de pessoas, que nós pudéssemos compartilhar todas as coisas que nós temos de bom por dentro, e nós queríamos encontrar esse lugar. E quando nós encontramos e essa música tocou, aconteceu uma mágica, e foi aí que nasceu o nosso nome, As Chinas. Espero que vocês gostem. Olá, meu nome é Amanda, eu tenho 34 anos, e eu moro em Poá, na Grande São Paulo. As Chinas, elas são um grupo de mulheres, um grupo de amigas, e é um tipo de suporte, eu vejo elas como um suporte, sabe? Um mega sutiã, que ajuda em vários sentidos. De um pedido de socorro, de uma palavra amiga, um carinho, um carinho. Elas, sabe, elas são sempre disponíveis, não importa a hora, o lugar, o dia, são o abraço que a gente precisa, sabe? Quando a gente dá uma aprontada também, e a gente quer desabafar, é pra elas também que a gente corre conta. E assim, julgamento, lá não tem julgamento, é muito gostoso isso. É um abraço de verdade, sabe? Eu me identifico muito com elas em relação a esse sentido. Eu sempre fui muito materna, eu sempre fui muito de cuidar dos amigos, das pessoas, de gente. Eu gosto muito disso, de cuidar, de saber como tá, de saber como anda, de saber como tá a vida. Te perguntar, e aí, oi, tá tudo bem? E eu não quero saber da pessoa, a resposta automática, tá tudo bem sim, não. Eu quero saber a verdade. e elas são assim. Eu me identifico muito, muito, muito com elas em relação a nesse sentido aí. Nesse ponto aí, realmente, é onde eu mais me identifico no acolhimento. A pandemia, ela interfere muito na minha vida, mas em relação ao trabalho e em relação aos meus filhos, né? A gente fica muito preso dentro de casa. As crianças sofrem demais, porque antes deles iam pra escola, interagiam com outras crianças. E a educação tá muito difícil, tá tudo em home, né? Minha filha já era pra estar alfabetizada e ela não está. A educação em si tá muito ruim, tá muito difícil. A educação com os meus filhos tá muito difícil. No começo da pandemia foi muito mais difícil. Agora, a gente vai aprendendo a lidar com as situações em si, né? O ser humano tem essa habilidade de se estar muito difícil. No começo da pandemia foi muito mais difícil. Agora, a gente vai aprendendo a lidar com as situações em si, né? O ser humano tem essa habilidade de ir se moldando conforme as dificuldades vão acontecendo, né? Então, agora tá bem melhor. Eu e os meus filhos estamos num relacionamento muito melhor, porque vai se moldando, as coisas vão acontecendo, né? A gente tem que se adaptar e aí aconteceu, né? A arte, ela entrou pra preencher todo esse espaço, né? É a matéria que os meus filhos mais gostam na escola. Ela veio pra me mostrar uma profissão nova, que foi a fotografia, que aí entra as chinas de novo, que foi através das chinas que eu conheci a fotografia. Antes, eu só pousava pra elas e eu percebi que veio aquele negocinho que eu me sentia melhor por trás das câmeras. A arte, e ela veio me alavancar, né? Eu estava desempregada, já havia um tempo, ainda não consigo viver na fotografia, até mesmo por causa da pandemia, mas eu venho vendo vídeos, vendo documentários, sigo profissionais da área, até mesmo com as chinas eu consigo aprender muito. Elas me ajudaram muito em relação à compra de equipamentos, o que comprar, como fazer, onde procurar, quem assistir, quais os primeiros passos, quais as primeiras coisas que eu tinha que fazer, o primordial, e hoje eu sou apaixonada pelo mundo da fotografia e eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Na verdade, são duas paixões que eu tenho muito aqui, uma é a fotografia e outra é a cozinha. Eu também gosto muito de cozinhar, amo muito, e alimentar as pessoas eu acho que é algo divino, né? E é isso, quero mandar um beijo para todos vocês que estão assistindo, o Ricardo está dado, um beijo, um abraço, fiquem em casa e com Deus. Tchau, tchau. Como vocês podem ver, o encontro das chinas passa a ser viciante, a gente sente falta realmente de se encontrar, poder conversar, poder se expressar, infelizmente, agora com a pandemia, nós não podemos estar juntas, mas eu vou passar para vocês como nós fazemos a terapia do grito e você pode fazer da sua casa. Normalmente, nós fazemos em roda, em grupo, né? São sempre mais de 6, 10, 15 mulheres. Então, nós, cada uma, vocês podem, cada um, pensar, mentalizar aquelas coisas que te incomodam, aquelas coisas que estão te frustrando naquele momento, aquelas coisas que estão te aborrecendo. Você pode mentalizar isso e combinar com seus familiares de dar um grito bem alto para colocar isso para fora, toda essa energia ruim, todos esses pensamentos negativos para fora. E aí, dessa forma, o que vai acontecer? Você vai liberar essa energia negativa, fazendo com que os bons fluidos, fazendo com que energias positivas possam circular no seu cérebro, na sua cabeça, nas suas crenças, no seu coração. É importante, quando você for fazer a terapia do grito em família, que você deixe claro que existe uma grande diferença quando você grita porque você está aborrecido e frustrado e chateado quando você faz a terapia do grito. Quando a gente faz a terapia do grito, a intenção é colocar para fora um sentimento, uma energia negativa para que você possa voltar ao seu estado de tranquilidade e paz para que aí sim você possa, com amor, conversar com o outro a respeito daquilo que estava te frustrando. compreende a diferença? Então é importante que quando nós fomos conversar, quando nós estivermos chateados, que a gente use sempre palavras amorosas, que a gente possa evitar usar palavras que vão magoar o outro porque isso pode distanciar as pessoas cada vez mais. Tem um ponto indiano que fala justamente sobre isso. Um sábio pergunta por que gritamos com as outras pessoas? E aí o aprendiz diz porque nós queremos que elas nos ouçam. Mas por que gritamos às vezes quando nós estamos chateados e as pessoas estão perto de nós? E o sábio responde para ele nós gritamos porque os nossos corações estão distantes então é preciso que grite para que percorra a distância para alcançar o outro coração. Diferente de quando nós estamos bem apaixonados em paz nós falamos bem baixinho porque os corações estão tão perto que eles não precisam gritar para que o outro ouça às vezes os corações estão tão perto que simplesmente um olhar basta para que haja comunicação. Então tente conversar com amorosidade com seus familiares mesmo quando você estiver estressado faça a terapia do grito libere essa energia negativa libere todo esse sentimento negativo e depois com amor conversa a respeito do que te aborrece tenho certeza que vocês vão gostar experimentem deixem lá nos nossos comentários o que vocês acharam como que vocês testaram se tem dúvidas a gente está lá para te ajudar nós gostaríamos muito de agradecer a fábrica de cultura da Brasilândia e a Coeses por nos darem essa oportunidade de apresentar o coletivo as tinas para vocês para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho e um pouco mais a respeito desse valor que nós pregamos que é a sororidade sororidade vem de soror que em latim significa irmã então trata-se de irmandade mesmo entre as mulheres que nós acreditamos nisso apoiamos isso e isso nos representa então podem contar com a gente para o que vocês precisarem tamo junto e hoje eu vou aproveitar e ensinar para vocês como fazer na sua isso aí fala mais alto que a música eu vou e eu vou